Fala, galera! Professor Eduardo Sampaio. Estamos vivendo um momento em sociedade extremamente complicado. Trabalho com educação, sou orientador pedagógico também do Zero Dúvida, sou orientador de matemática aqui de parte da equipe e em 27 anos nunca vivenciei o que estamos passando agora. Aqui no Zero Dúvida existe o Você Que Pede. Você que pede para o aluno, você que pede para o responsável, você que pede para a escola parceira. Várias escolas parceiras estão pedindo ajuda ao Você Que Pede, porque não sabem como proceder neste momento. Você de escola parceira. Estamos fazendo isso gratuitamente até julho para ti. Queremos lhe ajudar. O Você Que Pede para a escola parceira é para personalizar uma solução para a sua instituição. Estamos procurando estruturar um caminho que seja acessível a todos os alunos. Um imenso canal de comunicação virtual. Gente, troca de ideias. No Você Que Pede, você pode enviar uma dica, você pode mandar uma sugestão, você pode fazer uma correção. É uma troca de ideias. O Zero Dúvida é um grande parceiro que criou o Você Que Pede, que de novo, hein? É um caminho para tirar as dúvidas do responsável. Você não sabe fazer um plano de estudos para o seu filho? Da escola parceira. Você está precisando de soluções personalizadas? Do aluno. Assistiu a nossa videoaula? Tentou entrar no banco de questões e está com dificuldade? Mande mensagem para nós. Nos acompanhe aí nas redes sociais. O mais importante, motivação. Motivação é fundamental nesse momento, para que a gente não caia em depressão, para que nós não venhamos ficar vulneráveis. Estabilidade emocional. E não se esqueça, hein? O estudo é um caminho de sucesso. Melhore as suas oportunidades. Nós faremos conexões que venham trabalhar o raciocínio. Os alunos, eles precisam de amadurecimento. Mas um amadurecimento que também envolva uma abstração. Estamos produzindo os conteúdos que serão úteis para o retorno presencial. Conteúdos que são tecnológicos. Que é a linguagem dessa garotada. Tentando trabalhar de maneira tecnológica e pedagógica o que essa garotada gosta. O celular, o computador, o tablet, a internet. Mas com informações que sejam confiáveis. Para minimizar o impacto quando tivermos a retomada das aulas. Galera, problemas com ideias que sejam legais. Exercícios com grande valor pedagógico. Pensar em situações, problemas que envolvam distinta quantidade de ideias. Tudo para fazer um sentido adequado de dificuldade para você. Exercícios que sejam interessantes e, ao mesmo tempo, desafiadores. Mas que a gente trabalhe sempre com a realidade. Alguns dos nossos profissionais estão fazendo uso de desenhos, séries de histórias, filmes, programas. Estudando o que vocês gostam. Onde está o vosso interesse para despertar não só a sua motivação. Mas a sua criatividade. Ênfase no pensar. E depois, no agir. Vamos raciocinar, galera. Precisamos ter um plano de estudos. Precisamos focar. Nesse momento, a família é fundamental para essa ajuda. E lembre-se. Se a família tiver dificuldade, aqui você que pede. O responsável entra em contato conosco. Não sem organizar um plano de estudos. Não lembro mais como ensina matemática ou língua portuguesa para o meu filho. Procurem o zero dúvida. E acionem os professores. Acionem toda a nossa equipe no você que pede. Precisamos despertar o interesse nos nossos educandos. E, sinceramente, precisamos de uma participação mais ativa da família. Nesse momento de isolamento social, precisamos trabalhar o respeito, a solidariedade e atuarmos sempre na primeira pessoa do plural. E não na primeira pessoa do singular. Precisamos atuar em equipe. Vamos manter o foco sendo um só. Juntos venceremos esse momento difícil. Que Papai do Céu abençoe todos os lares, abençoe todas as famílias. Vamos respeitar as autoridades com relação à retomada das aulas presenciais. Mas o zero dúvida, através do seu trabalho pela rede social, pela internet, está aqui para lhe apoiar. Então, aqui no zero dúvida, a aula não para. E respeitando toda e qualquer religião, fiquem com Deus. E respeitando toda e qualquer religião, fiquem com Deus.